Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês e já tem gente se matando aí, já tem gente se matando É o seguinte, vocês tiveram uma sequência de vídeo aí que, né, vocês estão ligados que tem muita ação Aí só que nessa ação, eu estou só com 100 mil na mão, cara, e eu quero sim pegar o dinheiro aqui, mano, vou botar na minha carteira Eu tenho que pegar o helicóptero, mano, eu já tenho dinheiro sujo e guardado, eu tenho que ir lá pegar o caminhão pra fazer mais, cara Deixa eu vir aqui, onde tá o caminhão? Tá aqui do outro lado Tem que fazer dinheiro, sem dinheiro a gente não vai fazer nada, mano Aproveitar que o pessoal do motoclub não chegou ainda Bora aí, o servidor tá cheio, velho O FPS tá mais ou menos Não sei como é que fica no vídeo pra vocês É, rapaz, aqui é uma favelinha, essa favelinha aqui a gente não tem problema não, eu acho Acho que tá de boa passar por aqui Tranquilidade Esse vídeo tá saindo na terça ou na quarta, cara Não é terça ou é quarta, mano Eu só sei de uma coisa, uma coisa eu tenho certeza, mano O Brasil não joga mais É Caralho, o Brasil perdeu, mano É normal, né, mano Só perde quem joga, né, mano E só joga quem ganha ou perde Já diria Platão Platini Caralho, mas o FPS tá caindo com uma beleza, hein, mano Puta que pariu O que aconteceu nesse pouco tempo que eu fiquei uns dois dias sem jogar, mano Deixa eu ver aí Ah, tá baixando as paradas Ah, eu tenho que ficar esperto com a polícia rodoviária agora, né, velho Isso aqui vai ferrar nós, velho Polícia rodoviária, cara Eu não sei se eu coloquei, cara Teve, não sei se foi do vídeo de ontem Eu não sei se eu coloquei, tá ligado? Porque eu não sei se deu tempo total Então eu nem sei se eu vou colocar aqui no YouTube A polícia federal me parou ainda, cara Polícia rodoviária federal, né Talvez eu coloquei É porque eu não sei se ia dar muito tempo Acho que vai dar uns 15 minutos De uns 15 minutos ou 20 de vídeo Vamos ver, vamos ver Eu não sei Você já sabe, lógico Eu não sei se eu coloquei, não Vou ter que editar Vamos embora aqui pegar nosso caminhão Eu queria que meu caminhão esteja vazio, mano Vazinho, vazinho De boa Ó, tem um taxinho aqui Tranquilão Eu já tô com a minha carteira aqui no inventário Vamos guardar aqui a motinha Sai capacete Sai capacete Aí Agora vamos aqui pegar nosso caminhão mula É caminhão mula que fala ali? Eu nem reparei, mano Deixa eu pegar aqui Não tem nada, não tem nada Tá de boa, tá de boa A parada é a seguinte A parada é que esses caras Mano, é um negócio aqui Não tem como a gente fazer a parada Sem a Polícia Federal Eu já tentei olhar uma rota aqui Quer ver, ó A gente sai daqui, correto? Nossa, o FPS tá caindo muito Não sei por quê A gente sai daqui A gente sai daqui A gente tem a opção de vir pra cá A opção de vir pra cá Pegar essa rodovia gigante Aqui pelo canto Dar essa voltona Puta que pariu, mano Tem essa Tem essa rota, né, mano Ela demora mais, né A gente vem por aqui, ó Vem por esse canto O ruim é que a polícia da cidade Pode pegar nós, véi Aí que quebra Então a gente pode vir pra cá também Mas a gente já vem nessa rota aqui E mesmo assim a polícia É difícil de fugir da polícia, mano Por aqui A gente pode passar aqui por cima Por cima não Isso aqui é aquela ruazinha O Polícia Federal sempre fica nessas ruas Assim, amarelo, ó Essa aqui embaixo onde a gente tá Então quebra, mano A única rota que eu vejo é por aqui, velho A gente pode tentar fazer ela, né É difícil a rodoviária ficar nesse lugar aqui, ó Nunca tem nada por esse lado Então vamos fazer o seguinte A gente vai sair daqui e vai vir pra cá, mano Rota diferente Vamos ver no que vai dar, cara Eu tenho quase certeza que vai dar merda, mano Quase certeza Só me deixei aqui Quem lembra desse lugarzinho aqui, hein? Acho que alguém caiu aqui, hein? Creio que alguém ficou no chão aqui Não sei de nada não Mas acho que alguém ficou no chão ali Cara, nem pra entrar no caminhão Ele sossega, mano Vambora, vambora Eu sei que tem 90% da merda isso aqui, cara 90% da merda Vocês estão ligados que a rodoviária Ela, tipo, ela fica rondando aqui Nessas estradinhas amarelas que eu mostrei no mapa, velho Vai ter que ficar esperto Eu vou ficar olhando Porque se eu ver O que é? Se ela me parar agora não tem nada a ver, tá ligado? Vou até passar reto aqui, mano Que ela sempre fica aqui por cima Vou passar reto Quero ver se elas estão por aqui Que aí já dá uma ajuda melhor, velho Ela sempre fica ali perto daquela pontezinha ali, ó Quando você sai da cidade Na saídazinha ali Ela sempre fica paradinha ali Eu já vi ela uma vez Já tem ela no vídeo também Ela me abordou Sorte que teve um assalto ao banco, né? Se não, ele estava ferrado Não sei se eu tinha alguma coisa de errado lá, não Não sei Vamos ver se a gente vai ver a polícia federal por aqui Não, por enquanto, nada, hein, rapaziada Não tô conseguindo ver ninguém ainda Tá tranquilo Talvez eles foram tomar o cafezinho deles Está tudo de boa Tudo de boa Sai da minha frente, cara aí Foda que eu tô desarmado, mano Negócio pra comprar Mas só quando o líder tá online, cara Que é ele que consegue comprar Ele, o braço direito Os membros lá do motoclub não conseguem comprar Mesmo assim, mano Tipo, aí é uma sub Uma submetralhadora é 80 mil, cara Pô, vai o meu dinheiro todo Eu quero pegar esse helicóptero, velho Nem aqui Faça 200 viagens Vou ter que pegar esse helicóptero Com o helicópterozinho O foda é que o helicóptero de um milhão só cabe 200 quilos, cara Como é que tá falando 200 quilos, cara Mas mesmo assim, mano 200 quilos dá uns Uns 80, 90 mil, velho E olha só o tempo que a gente ia economizar já Já era pra tá lá pegando, mano Já tem quase 8 minutos aqui pra mim, velho A gente tá indo pro local Vão com o helicóptero, nossa senhora, mano É ali, levantou, abaixou, levantou, abaixou, acabou E pra pegar nós no ar? É só a águia, fi Só a águia pode interceptar Aí não tem esse medo da polícia rodoviária aqui, né Se pegar nós, a gente tá fudido Eu nem mostrei nosso galpão aí, nosso galpão é ali, ó Ali atrás, ali, ó Aquele galpãozinho ali Quando ele ficar online, eu vou tentar mostrar, cara Nossa, até esqueci disso Eu falei que ia mostrar pra vocês o galpão Vamos ver, vamos ver se ele vai entrar aí agora Enquanto a gente tá tiverem Tiverem jogando Que aí eu já Já entro lá no galpão pra mostrar pra vocês A gente tá fazendo o seguinte A gente enche o galpão Depois processa Aí depois vende pros caras processados, tá ligado? Aí eles vão lá, vende pra nós Vende lá no motoclub, né Aí depois que eles vendem e ganham dinheiro sujo Eles vão e lavam com nós também, tá ligado? É só assim, pô, mas você tá perdendo dinheiro É, mas a intenção é pro futuro, né, mano A gente não ficar A gente faz um laço aí com o pessoal, tá ligado? Aí vai todo mundo vendendo, comprando aqui com o motoclub E o dinheiro vai começar a aparecer, velho A gente vai precisar nem fazer mais isso aqui É, rapaz, tem que pensar, tem que pensar, mano Então deixa eu fazer isso aqui Encher essa porra aqui que demora feito um cão Aí eu já volto com vocês aí, my brothers Olha que beleza Que coisa boa Eu caí do servidor Agora eu tô com o filho da puta Sozinho aqui, da toa Puta que pariu, mano E agora, velho Eu encho, vou lá pro caminhão Caralho, hein Vou fazer o seguinte Vou botar essas paradas aqui Que tá suja Aqui Eu vou ter que ir tentar roubar um carro Ou vou ter que ir correndo Até lá no caminhão, cara Tá que pariu Com vontade de dar um soco nessa porra aqui, ó Tá real, cacete Ai Nossa senhora Tem arma, tem arma, tem arma Eu esqueci que esses caras tem arma, cara Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre do caralho, mano Meu Deus Eu esqueci que esses bichos tem arma, cara Já vazei, já vazei O ruim de vazar daqui É porque nessa porra aqui tem onça, cara Agora o bicho pega Eu quero pelo menos lá pro outro lado Pra ver se eu acho algum carro O negócio é que aqui tem onça, velho Mano, eu não consigo fazer um farm ilegal, mano Caralho Antes eu fazia de boa isso aqui, velho Eu não consigo completar um direito, velho Sempre dá alguma coisa, velho Parece que vai ter uma festa aqui na cidade, mano Se for, eu vou lá nessa porra dessa festa Os caras estão lá no centro da cidade Contratando dançarinas Então eu tô contratando dançarinas O ruim é as músicas, cara Eu não posso botar no YouTube Que dá essas porra de direito autoral Que fode de tudo, velho E aí, mano, tranquilo, mano Deixa eu te perguntar Posso entrar no seu carro aí, tizão? Ah, eu não consigo, velho Que raiva Foda que vai chamar a polícia Se eu roubar o carro dele, mano Deixa esse caminhãozinho, vai Agora eu vou fingir que eu sou uma pessoa normal E a polícia já foi acionada, vocês estão ligados, né? Se eu for pego roubando no carro Se eu for pego roubando no carro Meu Deus do céu, velho Que vai acontecer, rapaziada Rezem por mim pra me chegar Bem salvo ali na frente, cara Olha, esse negócio tá meio caguetando Toda hora que eu ando, velho Meu Deus, é a polícia A polícia passou direto, rapaziada Eles acharam que era pessoa normal Corre, mano Tem que correr, velho Corre, tizão Rapaziada, não vou me arriscar, não Vou deixar esse carro parado aqui E eu vou a pé, mano Aí a polícia não tem como me pegar Tá ligado? Não tem nada a ver com esses carros roubados Que tá por aí, velho Caralho, a polícia passou a mil, vocês viram, velho? Deixa o carro parado ali, mano Qualquer coisa, eu vou andando aqui, velho Ah, meu carro quebrou, velho Você é louco? A polícia voltar e eles não vão Não vão ter a segunda chance, não, velho Se voltar, eu tô fudido Vou ficar mais longe possível daquele carro ali, velho Caralho, você viu, mano? A polícia foi em peso, fi Roubou o carro, mano Contrato 5 pessoas para dançar na festa Pago 2 mil Caralho Acho que eu vou lá dançar, mano Tá precisando de dinheiro essa porra A polícia podia vir passar aqui, né Pra gente pegar uma caroninha com a polícia Caralho, essa foi pro Pokémon, mano Minha mãe do céu, velho Ah, velho Só queria fazer um dinheiro, rapaz Só queria fazer um dinheiro Não consigo fazer dinheiro mais, velho Tem que ter um helicóptero, mano Tá foda, tá foda Vamos correr, vamos correr Caralho, tô ouvindo helicóptero, mano Tô achando que a polícia tá aí de helicóptero também, velho Eu não consigo ver o helicóptero, mas eu tô ouvindo o barulho dele Eles tão por aí, velho Eles tão por aí, tio Se eu roubar o teu carro agora Eles vão saber, mano Eles vão vir pra cá mil, velho Eles devem ter falado Continua... Olha a polícia lá Vamos ver se eles vão parar pra mim Ih, rapaz Vai dar merda Alô, boa noite Boa noite Pô, 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 pô O áudio Alô, alô, alô 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 Bom dia Bom, é que o senhor? Tranquilo O meu carro... O que você tá fazendo aí? Parada na cidade É que o meu carro quebrou lá embaixo, lá, cara Tive que vir correndo Não achar uma garagem Tem uma carona, senhor? Acerto, hein, policial Entra aí, só que só tem vaga no camburão lá atrás, meu amigo Não sei se você... Ah, é melhor do que ir a pé, né, mano É melhor do que ir a pé Tá doido, já corri demais Entra aí, entra aí Meu Deus do céu E aí, senhor, qual é o seu nome, senhor? Tonhão Não, tudo bom, Tonhão? Como é que tá o seu nome? Tranquilo, senhor Tava aí, andando de carro, aí meu carro quebrou Não tem mecânico Vai ficar difícil Eu tô com teu carro, quebrou como é mesmo? Eu fui fazer uma curva ali, aí o cara me fechou Aí eu bati direto no muro ali, aí quebrou todo Entendi, já tá tudo bem com o senhor, né? Não, tudo tranquilo Sorte que eu tava de cinto de segurança Tem outro veículo aí, deixar o senhor na garagem, tá bom? Tudo bem, senhor É isso aí, rapaziada, é eu aqui Eu andando com o carro da polícia atrás do camburão Valeu, senhor policial Rapaz aí, meu lindo Valeu Vou esperar eu pegar o carro aqui Não, né mano? Isso aí, vai embora daqui desgraça Eu não sei o que que eu tenho aqui não, velho Não vou quadrado, eu tenho dinheiro sujo Agora não é saveiro, mano? O que que eu tenho na saveirinha, mano? Veículo Pegar Tem nada, tem nada Tem nada, tá de boa Vamos lá no centro da cidade, olha lá, mano Caralho Voltamos de rabecão, cara Tá vendo aí, rapaziada Ainda bem que eu soltei aquele carro, senão eles iam me pegar assim, mano Aquela porra lá é muito lerda Nossa, olha como é lerdo isso aqui, mano Essa saveirinha, velho Tempo que a gente não anda com ela Olha lá na cidade lá Parece que vai estar uma festa lá no... Na boate É o que eu tô esquecendo, tem esses carros aqui que dá pra vender Eu nem vendi, tem a moto Mas aquela moto lá ficou rápida de novo, rapaziada Eu vou tentar pegar ela, vocês vão ver, mano Dá pra ficar esperto aí, com sinal vermelho Que eu ouvi barulho de sirene Estão olhando dentro da cidade, olha o que os pessoal estão ali ainda Olha lá, tem uns caras ali, tem uns caras ali, vamos lá Alô, boa tarde, é aqui que estão contratando dançarino? Eu sei, velho Como é que é, mano? Foi eu não, mano Fiquei caro ali E que o pessoal aqui dormiu aqui no chão, mano? Ô, flash Tá aí, flash? Alô flash, 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 oh flash, ei flash, 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 flash. Alô, alô. Deixa eu tirar aí, mano. A polícia é ali, ó. Opa, meu queridão. Opa, flash, tranquilo? Vem cá, deixa eu te fazer uma chamada aqui, ó. A gente vai fazer uma festa lá no clube de strip Se tu quiser ir, coloca uma roupinha Igual a dele ali E vai lá Tá louco, mano Vai ficar todo mundo pelado lá, mano Só saco Não, vai ficar um shortinho, pô Shortinho Que coraçãozinho assim, mano Que porra de boate é essa, mano A gente vai ter uma galera que vai Pode crer, mano Eu vim aqui e falo que não quer um dançarino Aí, mano, eu sei dançar, velho Eu vou te ensinar um pouquinho a dança Eu vou te ensinar um pouquinho a dança, velho Eu sei dançar, velho Olha, eu tô pagando o tempo meu pra dançar Aí, ó Só paradinho, só tomando aquela Ó, ó, ó Só tum, tum, tum Tum, tum, tum Só Aquela ali já tá por causa do coraçãozinho, porra Aquela ali que já faz isso Já fez nejeito, já Aqui, né Aqui só balança a cabeça Só Aí, bate palma ainda Só pra Aí, eu vi aí que vocês estão querendo pagar 2 milhões, mano Eu tô aí, mano Que isso? 2 milhões? Ué, mano 2 milhões aí não é comigo, não Calma aí Tu quer dançar também? Bora lá, bora lá Bora lá Vem cá Ó, o cara já passou 3 mil, mano Cheguei no cara aí Eu vou falar que eu sou uma nobreza Opa, amigão Ó, amigão Pode vir mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho pra frente Vem, vem Mais um pouco Mais um pouco Aê Tranquilo Vai ficar quanto tempo aí, amigo? 10 minutinhos só 10 minutinhos, tranquilo Mas 5 pau aí depois, mano Pra fortalecer aí o lanche da meia-noite, tá ligado? Pelo porra Tem mais gente lá Vamos lá chamar Tá, porra Aquele cara mudando de cor ali, mano Ah, é o flash O bicho sumiu do nada Bora pra festa ali todo mundo, ó Dançar É, o pessoal tá vendo aí, mano Vamos ver isso aqui Opa, amigão Amigão, amigão, amigão Amigão, amigão Tem mais uma moto aqui, amigão Tem que botar aqui A vaga é aqui, ó Cuidado com a minha moto A vaga é aqui, ó Onde? Tem uma moto aqui O senhor bato na moto aí, ó Uma moto? Onde? O senhor tá cego? É que eu acho que eu tô com problema de visão E não tô vendo ela, não Acho que eu tô com problema de visão Ah, tá bom então Deixa ela aí, tá tranquilo Pera aí, então Só não tira a moto aí E bota onde quer Pra mim aqui tá certo, mano É que eu acho que tô com uns problemas aqui Tira aí e bota aqui pra ele aqui É, o maluco vai botar aí O senhor vai ficar com o tempo aqui, senhor? É, mano, desculpa aí qualquer coisa Ah, eu não sei, mano Só vim aqui dar uma passeada aí, né, mano Tranquilo É cinquenta reais a cada dez minutos, beleza? Que isso? Por que, oxe? Essa praça aqui não é pra todo mundo conversar Batei papinha Exatamente Mas eu sou o cara que guarda aqui os carros e as mortes, tá ligado? Eu que protejo Oxe, então valeu Isso aqui, meu Deus do céu Isso é um assalto Isso é um assalto É um assalto isso aí Tem que pagar o fornelinho aqui, pô Tá maluco? É, mano Ah, pera aí Isso aí é um assalto, pô Pera aí, pera aí Ué, mas é o que a lei exige A lei também, ela tem que Ela exige eu cobrar esse valor Porque eles cobram também juros de mim, né Eu tenho que pagar lá o prefeito também Aí fica metade pra mim, metade pra ele Aí você vai ficar rico, né, não Mas eu não tenho dinheiro, pô Como é que eu vou parar? 50 contas a cada dez minutos você não tem dinheiro, mano Você tá com essa motona aí? Tenho não, velho Eu acho que esse flash tem aí Mas o flash tem 50 pila aí pra mim? Tenho não, pô 50 pila? É, eu não tenho, mano Sou pobre Sou mendigo aí É mentira, é mentira Ele chegou com aquela moto ali agora Aí, valeu, flash Vem cá, vem cá O senhor que cobra dinheiro aqui na praça Vem cá, vamos na pressa Que vai ter hoje Aí, tem o tempo Só tem dez minutos aí Como é que é, cidadão? Respeita aí, rapaz É um trampo Ok, não viu nada Eu vou embora aqui, né Valeu, mano Ah, eu falei pro cara ficar dez minutos aí Ficou nenhum Ele não deu dinheiro Isso aí já tá de boa Deixa eu ver que hora que vai começar a festa ali, mano Com esses caras E aí, flash Que hora que vai começar isso aí, flash? Vem cá, vem cá Vai no loja Que hora que vai começar lá? Já vai começar agora? Daqui uns cinco minutinhos já vai começar E onde que é essa boate aí, mano? É aquele clube de strip ali, pô Perto da... De uma lojinha que tem aqui atrás Aqui, ó Tá de carro aí? Clube de strip que tem aqui atrás da lojinha? Ah, sei, eu sei onde que é Sei onde que é Sei, 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 sim Perto de uma lojinha ali? De boa, vou lá então Esperar vocês lá Deixa eu ir lá pro local É, rapaziada Então é isso aí Vou ficar com o vídeo por aqui Eu vou acabar com esse vídeo aqui agora Porque eu vou gravar o outro Se o YouTube Ficar de Linha em linha ali nos vídeos Aí Provavelmente não vai ter esse vídeo Da festinha ali, tá ligado? É foda, mano YouTube, você bota uma musiquinha de dez segundos Já Já acha que você quer se promover em cima Olha, o cara passou a sinal vermelha A polícia não fez nada Ah, aí sim, ó Vai atrás Então espero que você goste Deixa aquele like Compartilha E valeu Fui Olha o flecha, mano O flecha vai correndo Sumiu, caralho Fui Oh, I gostei I gostei I gostei Legendas por TIAGO ANDERSON